Um grave acidente registrado no domingo vitimou três rapazes. Um carro modelo Golf colidiu com uma vaca que estava no meio da estrada. Segundo informações que recebemos, o acidente aconteceu na BR-226 quando Aleph, William e Maurício voltavam de um jogo que tinha acontecido no município de Barra do Corda. Eles acabaram colidindo com uma vaca que morreu no local e dois deles tiveram apenas ferimentos leves. Aleph, que ficou ferido mais gravemente, teve que ser levado pelo SAMU e foi internado no Hospital Macro Regional de Presidente Dutra. Aleph teve que passar por uma cirurgia que, segundo familiares, foi tranquila. Ele foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva para se recuperar. Em um áudio compartilhado nas redes sociais, uma pessoa próxima à vítima relata que está tudo sob controle, mas Aleph terá que passar por uma outra cirurgia. Sim, ele sofreu um acidente ontem, vindo da Barra do Corda, bateram numa vaca. Mas já está tudo sob controle, viu, Pimenta? Ele já foi atendido, fez uma primeira cirurgia, depois tem que fazer outra, porque ele quebrou a face, né, o queixo, a mandíbula, aí tem que ser reconstituída. Mas está fora de perigo, né, vamos orar que em nome de Deus vai dar tudo certo.